Fala galera, bem vindos aí ao nosso canal. Eu sou o Frank Barbosa, mas podem chamar o tio rapadura. Esse nosso primeiro vídeo, eu acabei perdendo o áudio dele, ficou muito baixo e eu estou fazendo agora uma nova edição de áudio para explicar como foi que tudo ocorreu. Então nesse primeiro momento, antes de iniciar a jogabilidade de fato, eu criei um perfil e fiz um tutorial para pegar as principais funcionalidades do jogo, então não passar tanta vergonha durante a exibição própria. O funcionamento do nosso canal vai ser, a parte do ETS, o Eurotruck Simulator 2, vai ser focado em mostrar as estradas do nosso sertão brasileiro. Para isso, a gente vai contar aí com a utilização do mapa EAA, que é o Explorando a América e eu criei um novo perfil do zero, para a gente ir desenvolvendo toda essa logística. Esse nosso vídeo, ele não segue um script pré-definido, então vai acontecendo conforme o andamento das coisas. Sobre o mapa EAA, você pode acessar o canal do nosso amigo Euler Senna, que é o canal Super Senna. Vou deixar no card e na descrição do vídeo, o link para você assistir o vídeo diretamente no canal do Euler. Deixa um comentário, cheguei aqui através do canal do Rapadura, o tio Rapadura, para a gente saber de onde você veio. Então, eu estava criando o novo perfil, e repare ali que em módulo do mapa, módulo de mapa, só está disponível Europa e ele está um pouco apagado. Então, para isso, a gente precisa ir ali em mods, para poder selecionar os mods dos mapas. Então, toda essa parte aí que a gente está selecionando agora, está lá no canal do Euler, e pode acompanhar lá. Então, a gente vai passar um pouco rápido, para ir diretamente para o vídeo, para ele não ficar tão longo. Vou adiantar essa parte, e para você aprender, mais uma vez, aprender a configurar, se cadastrar, adquirir o mapa, fica baratinho. Eu paguei R$8,40 durante um ano inteiro, para utilizar esse mapa. E você pode fazer toda a configuração, seguindo o vídeo do Euler, tá bom? Então, quando a gente volta, aqui para o nosso perfil, está lá o mapa EAA. Então, a gente vai aí, continuar a carreira. Vamos selecionar ali, o controle, que eu utilizo um controle de Xbox, tá bom? Então, vou utilizar marchas automáticas simples, tá bom? Como câmbio, e vamos para frente. Então, agora nós vamos selecionar aqui, a sede. Nós vamos escolher Petrolina, como nossa sede, que daqui a gente consegue chegar facilmente, qualquer local do sertão, fica mais centralizado. Entre o sertão e o restante do nosso Nordeste, tá? Não vamos ver o tutorial, para o vídeo também não ficar tão longo. Vou passar toda essa parte aqui, para a gente ir diretamente para a missão, para fazer a nossa primeira entrega. Que, por sinal, foi uma entrega bem curtinha, mas eu tive uma dificuldade para fazer a manobra. Foi bem difícil para mim, como iniciante. A gente observe que, durante a inicialização da nossa jornada, já vem ali com 7 mil reais em caixa. E aí, a gente já vai começar a faturar para fazer com que a empresa desenvolva. E aí, a gente vai começar a faturar para fazer com que a empresa desenvolva. Fé, trabalho e educação. Essa é o que vocês viram. A cidade não reflete exatamente como ela é, mas... Eu tenho noção da realidade. Vai trabalhar de caixa de um monumento que realmente existe, tá? Ele é exatamente dessa forma. Ao redor dele não é exatamente assim, mas um monumento em cima, ele existe na Petraíba. E aí, chegamos aqui ao nosso ponto. A entrega. Um ponto despecente no trânsito. Vamos ver a sinalização. E agora, vamos escolher sempre aqui, ó... Onde você precisa dele, eu posso, então, entregar aqui com um estacionamento mais fácil. Ou eu simplesmente ignoro, mas... Aqui ele vai me dar mais experiência. Então, esse aqui, geralmente é para estacionar de ré. E para fazer a baliza e estacionar de ré ali, foi bem difícil para mim. Foram três ou quatro tentativas. Então, eu vou adiantar e vou passar diretamente para a tentativa que foi bem sucedida. Então, eu vou adiantar e vou passar aqui. E aí, vamos lá. Vai ficar bonitinho. Vai ficar verdinho. E pronto. Só receber o dinheiro agora. A gente vai... e recebeu o cacau R$ 1.239,00 essa entrega R$ 91,00 vamos lá para mais uma atividade mais uma entrega esse dia bom essa aqui é minha sede tá não tenho o que reclamar porque estamos descapitalizados ainda aqui no nordeste a gente costuma dizer assim eu estou liso estou liso se você conhece aí fora do nordeste a gente conhece o que é estar liso comenta aí para a gente saber se você não souber pergunta que a gente vai explicar aí o que é estar liso aqui na nossa área tudo bem são garagens simples meu amor vamos lá vamos para cima vamos ganhar dinheiro para a gente começar a ter o que guardar né pronto vamos lá então a princípio aqui a gente pode fazer somente trabalhos desse tipo né trabalho rápido vamos lá vamos lá vamos lá nós temos nessa primeira página eu vou escolher essa primeira página aqui tá uma carga de 27 toneladas com peixe empanado de petrolina a Senhor do Bom Fio na Bahia, tá? Então aqui, eu vou escolher logo porque ela vai expirar, tá? Mais R$ 77,00 por quilômetro e R$ 10.388 o total. Não falou bom. E lá vamos nós. No meu tutorial, não foi bem um tutorial, né? Eu fui fazer a jogatina, da mesma forma. É um bitrem, um DAF, D-A-F, que é o caminhão da empresa. Já liguei. Vou levar os faróis aqui, para não ter uma multa novamente. E vamos lá para a nossa viagem. Rio do Bom Fio fica aproximadamente menos de 130 quilômetros. Aqui de Petrolina. E a gente vai passar o Juazeiro, já na Bahia, que é a cidade vizinha aqui de Petrolina. E só é dividida, só é separada de Petrolina por um mil, que é o Rio São Francisco. nosso querido velho Chico. Nosso querido velho Chico. Eu já peguei para o lado errado, conversando. Eu vou fazer um retorno aqui. e vai ser aqui por cima desse desse canteiro aqui dessa empresa. Comecei a fazer uma barbeiragem. Sobre o cima. Devagarinho. Passar. A barbeirinha tem entrada ali, a direita e a esquerda. Vamos lá. O que eu estava falando, o Juazeiro fica aqui logo após o Rio São Francisco. E é uma cidade que cresce junto com Petrolina em questão econômica, em questão de desenvolvimento porque a maioria das pessoas aqui na região, não vou dizer a maioria, mas de boa parte mora em uma cidade e trabalha na outra. um detalhe aqui que aconteceu no assunto o que está acontecendo algumas vezes é que eu preciso desengatar e engatar novamente para conseguir sair. então se você souber e solucionar isso como que acontece para a gente se vai solucionar isso aí já deixando os comentários aí para a gente eu acredito que seja algum bug da versão não sei se a versão do jogo ou a versão do mapa que é já preciso desengatar e engatar novamente e antes de ele engatar eu já inicio acelerando para conseguir sair porque ele fica como se estivesse com o reboque freado para não receber multas logo ali a frente a gente já tem o ponto presidente do que é sobre o Rio São Francisco O Passado sobre ela pra a gente ver aqui nós temos ali duas bandeiras a gente está também no outro e aqui a gente tem o Rio o chico Onde passava a barquinha, ele levantava essa parte da ponte para a barquinha passar. Onde passava a barquinha, ele diz que tem uma rodoviária na frente, não existe essa rodoviária. Aqui a rodoviária é mais na frente. Vamos levar. Esse jogo, ele é bem bacana, eu estou gostando, estou gostando dele. Agora que ele não fecha, quando vai passando, não note. O jogo é bem bacana, tem um nível de realismo, bem interessante. A gente está conhecendo a região da região. É bem legal. Esse ponto aqui eu vou dar uma acelerada no vídeo. Olha só, né? Aqui nós também está ficando muito bom antes de chegar nesse próximo vídeo. Senhor do Banfim. Você está me usando a Freeway e o Bento que não passou em frente... O que é isso? 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 E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Edição Pedro Negri Edição Pedro Negri Eu não concordo, foi excelente, não estacionou muito bem, bateu no caminho do colega ali. Mas é isso aí, a gente está aqui para aprender e se você tiver alguma sugestão, o que é que a gente pode fazer para melhorar, para poder oferecer para vocês um melhor conteúdo. Não deixe de assistir lá o vídeo do nosso colega coleciona, onde ele mostra como adquirir que está lá o mapa EAA, Foram da América, é baratinho, ele tem uma questão de desconto, que está por R$8,40 para você poder utilizar o ano inteiro. E se esse vídeo foi bom para você, não deixe de nos dar aquele like, se inscreva no nosso canal e volte sempre, vamos aqui para aprender juntos, é isso aí pessoal, valeu, um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri